Ele pegou um gabanho, começou a fazer um caulhão e o funcionário assiste no bairro. Nós vimos professores chegando com turma de alunos adolescentes, parecendo um grupo destrambelhado, correndo para as aulas, tocando terror com os animais. E, no entanto, nenhum funcionário interfere, os professores deixam os alunos entrar totalmente destrambelhados lá. Nós vimos pedidas alcoólicas sendo pedidas na entrada do zoológico, quando se perde o dia, perde o que quiser, emprega o quanto quiser e entra e faz o que quer. Sabemos que tem assaltos frequentes, sabemos que as cegas do zoológico não impedem que ninguém entre ou saia, nem gente, nem animal, nem nada. Sabemos que o zoológico tem 31 anos de funcionamento e não tem licença de funcionamento, a única provisória expirou em 2007. Tudo isso só foi possível ser apurado, porque no momento daquela história lá da onça, a onça, diferente do leão, não é competência estadual, o leão é competência estadual. As onças estadunidenses que tinham do leão, ela tomou a pata, que eles tiraram dos filhotes, dizendo que ela estaria cometendo a matança dos seus filhos, mas deixaram ela vendo os filhos. E ela ficou desesperada, tentando entrar de volta na jaula, e fora dito pelo diretor Daniela Major, que ela que se virasse e procurasse o que fazer. Eu sou testemunha disso, eu assisti a dizer isso. Gente, eu também vi lá dentro, os macacos que vieram para a tese de doutorado, dele, presos em jaulas de um metro e um metro e pouco, encalculados, foram servindo esses animais para a utilidade de alguém, e estão lá, estão lá na quarentena. Vimos uma quarentena que tem mato em volta dela, tem cupim na parede, tem uma mesa totalmente enferrujada para atendimento, que, caramba, gente, você não tem noção da quantidade de ferrugem, colocaram o plástico em cima, o plástico era curto, não conseguia impedir que a gente visse a quantidade de ferrugem. Vimos um papagaio dentro de gaiola, minúscula lá, que está o toque de ferro de alívio, não entendeu? Vimos toda sorte, o lixo, ao lado da quarentena, ao lado dos animais lá, descoberto, estão insetos que pousaram no animal, quarentena resume ser animal bonitinho, mas não é só animal bonitinho que está lá, não, viu? Ou então já estão também. Mas, enfim, é animal, tudo junto. Gente, é o descarto de fezes, é o descarto de serigas, serigas dentro de uma garrafa planta lá. Eu tenho foto de tudo isso, eu estou falando isso porque isso são as coisas que eu posso provar. São as coisas que eu posso provar e se as pessoas que eu se treino podem corroborar tudo o que eu estou dizendo. Então, gente, não é só isso, porque eu não vou conseguir lembrar tudo. A visita com o Ministério Múblico e com o juiz, que eu estou pedindo, foi na quinta-feira. No domingo, antes, eu fui lá. Gente, a gente presenciou, eu tenho as fotos das jaulas repletas de fezes. Um odor que, a uns 100 metros de distância, ele suportava o estômago de qualquer um e que, se alguém foi lá, vai saber que eu estou falando a verdade. Estou vendo a gente sacudir a cabeça aqui, a sentida, então sabe que eu estou falando a verdade. Então, gente, nós não vimos só isso, não. Nós vimos mais coisas. Nós vimos o... Vamos chamar de bandeja de servir alimento para os animais. É um carrinho de mão de pedreiro, totalmente enferrujado. Dentro dele, carnes, frutas, o rádio do tratador em cima de um pedaço de papelão. Tudo junto. E eu não atendo isso com...